Mas afinal, como e por que fazer planejamento pessoal e planejamento familiar? Uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que assim como as empresas precisam se planejar para que elas consigam atingir os objetivos, consigam estar saudáveis financeiramente, as pessoas também precisam se planejar. Então, se você quer fazer uma viagem, se você quer atingir um objetivo, construir uma casa, seja lá o que você quer fazer, você precisa colocar esses planos no papel e utilizar também boas práticas de planejamento. Quando eu vou fazer isso? Quais são as coisas que eu vou fazer? Quais são as entregas? Que recursos? Quem vai me ajudar nesses planos? Isso tudo leva à nossa gestão de projetos, a gestão de projetos como uma habilidade para a vida. Eu acho muito interessante o fato de agora, no Brasil, nós termos o projeto de vida como parte do ensino médio. Então, no ensino médio agora, com a nova base nacional curricular, a BNCC, os alunos do ensino médio precisam criar um projeto de vida, que nada mais é do que refletir sobre os seus aspectos sociais, pessoais, profissionais, o que ele quer fazer no futuro e como ele vai atingir isso. É algo que já existe em outros países, faz anos que tem isso, por exemplo, nos Estados Unidos. E um dos relatos que eu vi na PMI Education Foundation, a fundação educacional do PMI, era de um estudante, um jovem, salvo engano, de 14, 16 anos, que ele conta que quando ele começou a planejar os projetos dele, ele conseguiu não somente atingir pequenos objetivos, como participar de um campeonato de tênis, um campeonato de futebol, por exemplo, até grandes sonhos, segundo ele, como passar na faculdade. Então, se você quer atingir pequenos objetivos, ou grandes sonhos, pessoais, profissionais, familiares, você precisa sim utilizar a gestão de projetos no seu dia a dia. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.